Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ordenação Episcopal do Monsenhor Hamilton Manuel da Silva Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, Paraná Igreja Matriz de São José, Oswaldo Cruz, São Paulo Diocese de Marília, 19 de agosto de 2017 Bispo Ordenante Dom José Antônio Peruso Arcebispo Metropolitano de Curitiba Bispos Coordenantes Dom Eduardo Vieira Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo Dom Luiz Fernando Lisboa Bispo da Diocese de Pemba, Moçambique, África Presbíteros Assistentes Padre Joaquim Rego, Superior-Geral dos Missionários Passionistas Padre Jair Fernandes Jacon, Chanceler da Arquidiocese de Curitiba No dia 7 de junho de 2017 O Papa Francisco nomeou o Padre Hamilton Manuel da Silva CP Como Bispo Titular da Diocese de Tuzuru na Tunísia, África E Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Curitiba Monsenhor Hamilton Manuel da Silva Nasceu no dia 2 de março de 1963 Em Oswaldo Cruz, São Paulo Filho de Joaquim Manuel da Silva E Vera Maria Vellanuti da Silva Foi batizado no dia 7 do 4 de 1963 Na Igreja Matriz de São José Pelo Padre Jorge Mário Favrim E foi crismado no dia 12 do 5 de 1963 Pelo Padre Lucas Arrigo Costa Superior Provincial Delegado de Dom Hugo Bressane Bispo de Marília Fez a primeira Eucaristia Em 28 de novembro de 1971 Na Igreja Matriz de São José Em Oswaldo Cruz Entrou no Seminário Passionista São Gabriel Em Osasco, São Paulo Em 1 de fevereiro de 1991 De 1992 a 1995 Estudou Filosofia em Curitiba, Paraná Na Universidade Federal Obtendo o bacharelado e licenciatura Em Filosofia, História e Psicologia Em seguida, iniciou o noviciado Em 7 de janeiro de 1996 Em Belo Horizonte, Minas Gerais Em 18 de janeiro de 1997 Emitiu a primeira profissão religiosa Na Igreja Matriz de São José Em Oswaldo Cruz Fez o curso de Teologia No ITESP Instituto Teológico de São Paulo Do ano de 1997 a 2000 Em 12 de fevereiro de 2000 Fez a profissão perpétua Em Colombo, Paraná Bairro Guaraituba Na paróquia Santa Teresinha de Lisier Em 25 de março de 2000 Recebeu em São Paulo O acolitato e o leitorado Foi ordenado diácono Em 13 de maio de 2000 Em 13 de maio de 2000 Na paróquia Imaculada Conceição Em Osasco, São Paulo Em 17 de dezembro de 2000 Na Igreja Matriz de São José Em Oswaldo Cruz, São Paulo Recebeu a ordem do presbiterado O bispo ordenante Foi Dom Luciano Mendes de Almeida Em memória Bispo de Mariana, Minas Gerais Foi diretor dos Seminaristas Postulantes Passionistas De 2001 a 2003 E vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Rosário Em Colombo Em 2001 e 2004 a 2007 E vigário paroquial da paróquia Santa Teresinha de Lisier Em Colombo, Paraná Em 2002, 2003 e 2005 Mestre de noviços passionistas No ano de 2004 e de 2006 a 2012 Secretário da Conferência Latino-Americana Família Passionista De 2004 a 2007 Coordenador da Equipe de Espiritualidade Da Província do Calvário E da Família Passionista do Brasil De 2001 a 2011 Colaborou na CRB Nacional Com assessorias às congregações religiosas Assembleias, capítulos provinciais Formação permanente e exercícios espirituais Assessorou as etapas do Novinter e Juninter Em várias regiões Especializou-se em formação humana Espiritualidade e parapsicologia Por isso dedicou-se a formação de lideranças leigas Trabalhando estes temas Foi vice-consultor provincial De 2009 a 2011 E superior provincial Da Província do Calvário De 2012 a 2017 Membro da equipe de formação Do Conselho Geral dos Passionistas De 2014 até 2017 Neste ano Assumiu também A função de paroco Da paróquia São Paulo da Cruz Em São Paulo, capital Monsenhor Hamilton Manuel da Silva Recebe hoje Sua Sagração Episcopal Na Igreja Matriz São José Em Oswaldo Cruz São Paulo Sua apresentação na Arquidiocese de Curitiba Está agendado Para o dia 8 de setembro Do corrente ano Festa da Natividade de Maria Nossa Senhora da Luz dos Pinhais Padroeira de Curitiba E da Arquidiocese de Curitiba E da Arquidiocese de Curitiba Nós iremos a Ti Reunidos em torno dos nossos pastores Nós iremos a Ti Provençando todos uma só fé Nós iremos a Ti Armados na força que vem do Senhor Nós iremos a Ti Sobre o impulso do Espírito Santo Nós iremos a Ti E de Igreja Santa Oh Cidade dos Cristãos E Teus filhos hoje e sempre Que vão todos sofrer mais E nossas fazendas e nossa cidade Nós iremos a Ti E nossas montanhas e nossas paixadas E nossas cabanas e pobres patelas E nossas escolas e nossos trabalhos E igreja santa, bem-vindo o Senhor Glória a Ti, igreja santa Ó cidade, Deus cristão E Teus filhos hoje e sempre Viva um trono, pobre irmão Com nossos anseios e nossos desejos Nós iremos a Ti Com nossas angústias e nossas alegrias Nós iremos a Ti Com nossa fraqueza e nossa bondade Nós iremos a Ti Com nossa riqueza e nossa carência Nós iremos a Ti E igreja santa, bem-vindo o Senhor Glória a Ti, igreja santa Ó cidade, Deus cristão E Teus filhos hoje e sempre Viva um trono, bem-vindo o Senhor Viva um trono, bem-vindo o Senhor E igreja santa, bem-vindo o Senhor E igreja santa, bem-vindo o Senhor E igreja santa, bem-vindo o Senhor A cidade, Deus cristão E Teus filhos hoje e sempre E vão todos, oh irmão Reunidos em torno dos nossos pastores Nós iremos a Ti Começando todos uma só fé Nós iremos a Ti Armados com a força que vem do Senhor Nós iremos a Ti Sobre o impulso do Espírito Santo Nós iremos a Ti Vim, igreja santa Dentro do Senhor Glória a Ti, igreja santa Oh cidade dos cristãos E teus filhos hoje e sempre E vão todos, oh irmão De nossas fazendas e nossas cidades Nós iremos a Ti De nossas montanhas e nossas paixadas Nós iremos a Ti De nossas cabanas e pobres favelas Nós iremos a Ti De nossas escolas e nossos trabalhos Nós iremos a Ti E vão todos, oh irmão Com nossos anseios e nossos desejos Nós iremos a Ti Com nossas angústias e nossas alegrias Nós iremos a Ti Com nossa fraqueza e nossa bondade Nós iremos a Ti Com nossa riqueza e nossa carência Nós iremos a Ti Vim, igreja santa Vem, igreja santa Vem, igreja santa Vem, igreja santa Vem, igreja santa Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Tenham bondade de sentar por um instante Queridos irmãos e queridas irmãs Eu quero fazer estas palavras de acolhida Extensão da palavra do nosso querido Bispo Que aqui se encontra Dom Luiz Antônio Cipuline A quem peço que de pé possa receber a nossa gratidão Por este momento como anfitrião na sua diocese desta ordenação E acolhemos Dom Luiz com uma salva de palmas Na oportunidade quero saudar o nosso querido Dom Arnaldo Bispo de Itapeva Com alegria saudamos Dom Benedito Bispo da diocese de Presidente Prudente Saudamos com entusiasmo este redentorista tão conhecido O nosso Bispo Emérito de Quari, Dom Joércio Bispo da diocese de Lusiânia O nosso querido Emérito Dom Afonso Fiorese O nosso querido Abade Matias Na oportunidade quero saudar com carinho Dom Sérgio Brach Bispo da diocese de Ponta Grossa Saudamos o Bispo de Assis Dom Argimiro de Azevedo Bispo de Arassatuba Dom Sérgio Cheve Da Bahia, diocese de Irecê O nosso querido passionista Dom Tomásio Cassinelli Arcebispo de Goiânia Queremos saudar o nosso querido Dom Washington Cruz Aqui quero saudar com toda ênfase de gratidão A presença do nosso Bispo Emérito Dom Oswaldo Giuntini Bispo Emérito de Marília Saudamos com alegria O nosso querido Bispo Assistente Que vem de Pemba Dom Luiz Fernando Lisboa Passionista Bispo Assistente Dom Eduardo Vieira Dos Santos Bispo Auxiliar de São Paulo Com muito entusiasmo Nós queremos acolher o Bispo da diocese Do nosso querido Monsenhor Hamilton E este que realmente nos dá a graça De sagrar, de ordenar O nosso Monsenhor Filho desta terra E aqui queremos dizer Com carinho Que acolhemos Dom José Antônio Peruso Arcebispo de Curitiba Nossa saudação de modo especial A Dom Francisco Cota Ou melhor Monsenhor Francisco Cota Que será ordenado no próximo sábado Em Divinópolis Saúdo com mesmo entusiasmo O nosso governo provincial Passionista Que nos brinda com esta presença Padre Augusto José Canale E também a presença Do nosso superior geral Padre Joaquim Rego Na pessoa do chanceler de Curitiba Padre Jair Jacom Saudamos todos os padres Com esta alegria Meus queridos irmãos Queremos saudar Os grupos que vieram De diversos estados Os grupos que vieram De muitas dioceses Saudar os mais de 48 padres Por mim contados E aqui dizer Sejam bem-vindos Saudamos de forma especial Neste ano em que nos lembramos De Nossa Senhora Aparecida As religiosas Que aqui estão no meio do povo Por gentilezas religiosas As irmãs As irmãs Estamos no coração Da diocese de Marília Sejam bem-vindos Convido a todos a se colocarem em pé Para iniciarmos a celebração Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Amém Agora em nome pessoal E da Arquidiocese de Curitiba Quero agradecer A Dom Luiz Antônio Tipolini Bispo desta diocese Por abrir as portas Para esta celebração E para este momento Solene e sublime Para a nossa Arquidiocese Com muito grande fraternidade Saúde os irmãos bispos Vieram participar Valorizar Solenizar Celebração que para nós De Curitiba Conta muito Quero saudar os visitantes todos Os que estão aqui Em Oswaldo Cruz E os muitos que Participam desta nossa celebração De Curitiba E de outros lugares do Brasil Participam mediante as imagens O som da TV Evangelizar Que esta vivência Densa de eclesialidade Seja a linguagem De um povo que quer ser fiel Ao seu Senhor No início da nossa celebração Com sinceridade de coração e de espírito Manifestemos ao Pai das misericórdias A nossa sinceridade sim No arrependimento E o desejo veraz De renovar a amizade com Ele Peçamos-lhe, pois Que pronunciem Em nosso favor Sua palavra de perdão Confesso a Deus Confesso a Deus Ai todo o poderoso E a voz de irmão Confesso que peguei Por pensamentos, palavras Marcos de ambas Marcos de ambições Por minha culpa Tão grande culpa Verdade, Senhor Verdade, Senhor Verdade, Senhor Verdade de mim Verdade, Senhor Verdade, Senhor Verdade, Senhor Verdade de mim Verdade de mim E peço a Virgem Maria A Deus Jovem lhe Eu peço a Virgem Maria Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Agradecida por sua bondade misericordiosa, por prover nossa igreja de pastores para cuidar do seu povo, do povo que a ele pertence. Acompanhemos, participemos, cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Amo como um rei celeste, os que foram libertar. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. o presbítero Hamilton Manuel da Silva. Concedei que ele, com seu santo exemplo, se mostre em toda a parte uma verdadeira testemunha de Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Leitura da profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor Deus, Vede, Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas no dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, Eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Pателей e de Pai O Senhor é meu pastor e em mim completará a obra que o amor iniciou. O Senhor é meu pastor e em mim completará a obra que o amor iniciou. O Senhor é meu pastor e em mim completará a obra que o amor iniciou. Em mim completará a obra que o amor iniciou. O Senhor é meu pastor e em mim completará a obra que o amor iniciou. Em mim completará a obra que o amor iniciou. O Senhor é meu pastor e em mim completará a obra que o amor iniciou. O Senhor é meu pastor e em mim completará a obra que o amor iniciou. O Senhor é meu pastor e em mim completará a obra que o amor iniciou. Amém. 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 Fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. Senhor, o que conta é a criatura nova. E para os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Jesus Cristo vai clamar. Aleluia, 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 e de pelo mundo o Evangelho anunciar. Saúde procurando daqueles que não queram. e como podem crer, se ainda não ao verão. e como pode ouvir, se não щоб em pé. E como pregarão, se não for ao rei de ar? E como pregarão, se não for ao rei de ar? Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar Aleluia, aleluia, cruze pelo mundo, eu a cheia do céu E como encontrarão, aqueles que não creram E como podem crer, se ainda não ouvirão Como pode ouvir, se não for ao rei de ar? E como pregarão, se não for ao rei de ar? E como pregarão, se não for ao rei de ar? Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar Aleluia, aleluia, cruze pelo mundo, eu a cheia do céu O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a Deus, Senhor Glória a Deus, Senhor Quem não entra no redil das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora E depois de fazer sair todas as que são suas Caminha a sua frente e as ovelhas o seguem Porque conhecem a sua voz Mas não seguem um estranho Antes fogem dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus contou-lhes esta parábola Mas eles não entenderam o que ele queria dizer Então Jesus continuou Em verdade, em verdade vos digo Eu sou a porta das ovelhas Todos aqueles que vieram antes de mim São ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os escutaram Eu sou a porta Quem entrar por mim será salvo Entrará e sairá E encontrará pastagem O ladrão só vem para roubar Matar e destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Palavra da salvação Glória ao Senhor Amém. 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 Reverendíssimo Pai, a Santa Igreja Católica pede que ordene-lhes para o Ministério Episcopal o presbítero Hamilton Manuel da Silva. Tens o mandato apostólico? Aqui o temos. Pois bem, proceda-se à sua leitura. Decreto, aprove a sua santidade o Papa Francisco nomear o Reverendíssimo Padre Hamilton Manuel da Silva, bispo titular de Tussuro e auxiliar na Arquidiocese de Curitiba. Porém, não tendo chegado à bula pontifícia, nós, Giovanni e Danielo, arcebispo titular de Paisto, inúncio apostólico no Brasil, no uso das faculdades que nos foram otorgadas pela Santa Sé, damos licença para que o Reverendíssimo Padre Hamilton Manuel da Silva possa, válida, ilicitamente, receber a ordenação episcopal e tomar posse do seu ofício. É de se, portanto, que no dia marcado, o presente decreto seja lido publicamente na presença do clero e do povo de Deus, segundo as normas do Código do Direito Canônico. Das atas da ordenação episcopal e início da missão, sejam lavrados quatro exemplares originais, dos quais dois sejam enviados a esta anunciatura apostólica, o terceiro, juntamente com esse decreto, seja conservado no arquivo da Cúria Metropolitana de Curitiba e o quarto permaneça no arquivo da Cúria Diocesana de Marília. Dado em Brasília, na sede da anunciatura apostólica, no dia 31 de julho de 2007, e assina a Dom Giovanni e Danielo, anúncio apostólico. Ainda uma vez, com muito grande gratidão, quero saudar os irmãos bispos que aqui vieram, os padres que aqui, nesta celebração, participam, os religiosos, as religiosas, os passionistas, antes de, da entrada, sussurraram-me que não poderão contar com um dos seus melhores quadros, porque a arquidiocese será beneficiada, então quero agradecer vivamente a congregação passionista, o superior geral, quero saudá-lo de maneira muito cordial, também diáconos, também seminaristas. Queridos irmãos, queridas irmãs, os daqui, que vieram até aqui, que vivem aqui em Oswaldo Cruz, ou que acompanham de muitos lugares deste nosso Brasil, mediante a TV Evangelizar. Desde o início, sim, falei, o momento é solene e é sublime. É um sinal das ternuras de Deus por sua igreja, por seu povo, por sua gente, por aqueles que ele nunca quis perder e oferece pastores para ter consigo os que ele ama. Mas, Monsenhor Hamilton, sei até que prefere ser chamado de Padre Hamilton. Não deixaremos nunca de ser diáconos, de ser padres, presbíteros. Para a sua vida começa uma nova fase, da sua história pessoal de discípulo e da sua história pessoal de apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer, enviado. No momento, numa hora, numa celebração como esta, a reflexão poderia partir de muitas perspectivas. Mas eu prefiro sempre a da palavra proclamada. E a palavra hoje proclamada, Monsenhor Hamilton, foi de sua escolha, não foi? Então, permita-me um diálogo aqui. Conversamos muitas vezes a verdade. Eu lembro bem de quando encontrei-me a primeira vez, foi em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, num evento de uma paróquia, percebi sua liderança, sua amabilidade, o respeito e conversando, também sua sensatez. Os meses passaram e, entre outros nomes, foi-me pedido que indicasse. Indiquei também o seu. O que gostaria de lhe dizer, então? Se a Arquidiocese de Curitiba, estou seguro, se vê agora agraciada com sua presença, como bispo, ajudando outros bispos na responsabilidade do pastoreio daquela igreja particular. Se a palavra proclamada foi escolhida, foi de sua escolha, então sirvo-me dela para uma reflexão muito singela. Começo pela primeira leitura. Ezequiel 34 Não vou lê-la, nem relê-la, mas recordar algumas frases. Eu mesmo, diz o Senhor, vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Quando o profeta proclamou esta palavra, O povo do Senhor estava profundamente desorientado, incertezas de toda a ordem, esperanças poucas, cansaços muitos, desilusões inúmeras. Perguntavam-se se Deus, se Iavé não se esquecera deles. Parecia que o desalento era a grande lógica. E o profeta proclamou com voz forte este sonho, o de que um dia o próprio Deus apacentaria os seus, faria repousar as ovelhas, cuidaria das feridas, voltar-se-ia para as doentes, uma linguagem muito bonita, para retratar os encantos do Senhor Deus pelos seus. Então, Monsenhora Newton, nunca esqueça de conversar com o profeta Ezequiel sobre este assunto, pois a igreja em Curitiba precisa sim de pastores, não porque eles faltam, mas porque é muito grande o número das ovelhas que anseiam pelos consolos do seu Senhor. Queira dialogar com o profeta sobre os caminhos da fidelidade à voz, aquela de Deus, e os meios mediante os quais a sua voz pode ser linguagem para os carinhos do Senhor por seu povo. Mas sigamos por quais meios, por quais caminhos Paulo pode lhe ajudar? Ele experimentou Ele experimentou muitos momentos dramáticos de cruz e inspirou São Paulo da cruz e os passionistas quanto a mim esta frase aqui está escrito esta frase de Paulo até sublinhada quanto a mim que eu me glorie é somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Monsenhor Hamilton, se é de sua escolha, sei que é, não se trata apenas de uma frase bíblica, mas de um modo bíblico de ser fiel à missão. não se tratará apenas de um modo de fazer Paulo quanto a mim que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve Nosso Senhor é um modo típico do apóstolo para referir-se a seu Senhor. Um modo típico do apóstolo para referir-se ao seu Senhor com ternura e afeto e o que ele ama no seu Senhor é a cruz é a cruz não um cruz como gosto pelo sofrimento não um cruz como apreço pela fraqueza ou pela dor longe disso mas porque quem abraça a cruz encontra a melhor expressão de fidelidade. Ezequiel não foi muito bem sucedido na sua missão não se pode falar de sucesso também Paulo se o critério for sucesso e êxito não encontrou muitas realizações o que é que permaneceu tanto no profeta quanto no apóstolo sua fidelidade e obediência a seu Senhor aliás o modo de obedecer nada melhor como o do bom pastor também da sua escolha esta parte do evangelho o evangelista é João e se ele o encontrasse em alguma esquina de Curitiba o evangelista ele lhe recomendaria vivamente padre Hamilton Monsenhor Hamilton recordaria a frase eu sou eu sou o bom pastor eu sou a porta eu sou a luz do mundo eu sou o pão vivo pois bem eu sou faz lembrar os sonhos de Deus de encontrar seu povo liberto e os sonhos de Deus de ter aliança com aqueles que ele amou desde sempre bem vindo pois a Curitiba para nos ajudar a mostrar a aquela gente que quer encontrar seu Deus para ajudar nos a mostrar quanto é grande o amor do Senhor pelos seus que possamos lá Monsenhor Hamilton aproximar o povo de seu Deus e aproximar Deus do seu povo e um dia até ele nos será grato pois nossa missão é densa de eternidade bem vindo a Arquidiocese de Curitiba Rito da Ordenação Episcopal após a leitura do decreto do anúncio apostólico o Monsenhor Hamilton será exortado pelo ordenante principal sobre o Ministério Episcopal sua resposta será o propósito de viver com fidelidade a missão a ele confiada mesmo reconhecendo suas fraquezas razão pela qual contará com a intercessão dos santos de Deus então pela imposição das mãos dos ordenantes principais e dos demais bispos e pela prece de ordenação ele será sagrado bispo legítimo sucessor dos apóstolos na sequência Monsenhor Hamilton será ungido na cabeça uma vez que foi escolhido por Deus para uma missão especial receberá o livro dos evangelhos já que deverá pregar incansavelmente a palavra de Deus o anel será sinal da sua aliança com Cristo e com a igreja a mitra sinal de que ele deverá estar à frente com a cabeça da igreja e o báculo sinal de que deverá ser um homem ser um bom pastor que cuida do rebanho do Senhor com extremo amor e total doação conforme o costume dos santos padres aquele que é escolhido para bispo deve ser interrogado diante do povo quanto a fé e sua futura missão assim caríssimo irmão Monsenhor queres desempenhar até a morte a missão que nos foi confiada pelos apóstolos e que por imposição de nossas mãos te será transmitida com a graça do Espírito Santo quero queres anunciar o evangelho de Jesus Cristo com fidelidade e perseverança quero queres conservar em sua pureza e integridade o tesouro da fé tal como foi recebido dos apóstolos e transmitido na igreja sempre em toda parte quero queres edificar a igreja corpo de Cristo e permanecer na sua unidade com o colégio dos bispos sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro quero queres queres obedecer fielmente ao sucessor do apóstolo Pedro quero queres com teus colaboradores presbíteros e diáconos cuidar do povo de Deus com amor de pai e dirigí-lo no caminho da salvação quero quero queres por amor a Deus mostrar-te afável e misericordioso com os pobres e peregrinos e todos os necessitados quero como bom pastor queres procurar as ovelhas errantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor quero queres orar incessantemente pelo povo de Deus e desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdote quero com a graça de Deus Deus que te inspirou este bom propósito que conduza sempre mais à perfeição ponhamos-nos em pé oremos irmãos e irmãs para que Deus todo poderoso derrame com largueza a sua graça sobre este servo escolhido para o serviço da igreja ajolhemos-nos no oi 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 Santa Maria, Mãe de Deus Louvai por vós São José Louvai por vós São João Batista Louvai por vós São Pedro e São Paulo Intercedem por vós São Mateus e São Barco Louvai por vós São Lucas e São João Louvai por vós Santo André e São Tiago Louvai por vós Amos todos os santos apóstolos Louvai por vós Louvai por vós Amos todos os santos martires Louvai por vós Louvai por vós Amos todos os santos pastores Louvai por vós Louvai por vós Louvai por vós A todos os santos contadores, intercedem por nós. São Domínio, Estado e São Francisco, rogai por nós. Santa Maria, Glorete e São Pancrásio, rogai por nós. São Francisco e Santa Mãe, Santa Jacinta de Fatimor, rogai por nós. A todos os santos, crianças, intercedem por nós. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Santa Teresia de Lisiei, rogai por nós. São Gabriel e Santa Gemã, rogai por nós. A vós todos os santos, inocentes, intercedem por nós. São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. São Zacarias e Santa Isabel, rogai por nós. São Luís e Santa Estela de Lisiei, rogai por nós. A vós todos os santos, esposos, intercedem por nós. São Tamião de Molocai, rogai por nós. São João Paulo II e São João XXI, rogai por nós. São Tamião de Molocai, rogai por nós. A vós todos os santos, amigos dos pobres, intercedem por nós. São Tamião de Molocai, rogai por nós. São Tamião de Molocai, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós. São Tamião de Molocai, rogai por nós. São Tamião de Molocai, rogai por nós. Santos missionários Morai por nós Amos todos os santos e santas de Deus E Deus te tem por nós Sede-nos profício Ouvir o Senhor Para que nos livrei de todo o mal Ouvir o Senhor Para que nos livrei de todo o pecado Ouvir o Senhor Para que nos livrei da morte eterna Ouvir o Senhor Pela vossa encarnação Ouvir o Senhor Pela vossa morte e ressurreição Ouvir o Senhor Pela refusão do Espírito Santo Ouvir o Senhor Para que vos dignéis conduzir e proteger a vossa igreja Ouvir o Senhor Ouvir o Senhor Para que vos dignéis abençoar este eleitor Ouvir o Senhor Ouvir o Senhor Para que vos dignéis abençoar e santificar este eleitor Ouvir o Senhor 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 Para que vos dignéis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço Ouvir o Senhor Ouvir o Senhor Jesus, Filho do Deus vivo Ouvir o Senhor 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 Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, vós habitais no mais alto dos céus e voltais o vosso olhar para os humildes. Conheceis todas as coisas. Descute, atendei, ó Pai, as nossas súplicas para que ao derramar-lhes sobre este vosso servo a plenitude da graça sacerdotal, desça sobre ele a força da vossa benção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantai-vos. Amém. 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 E aí E aí Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação Vós habitais no mais alto dos céus E voltais o olhar para os humildes Conheceis todas as coisas antes que aconteçam Pela vossa palavra estabelecestes leis na igreja E escolhestes desde o princípio um povo santo Descendente de Abraão Dando-lhe chefes e sacerdotes E jamais deixastes sem ministros o vosso santuário Porque desde o princípio quisestes ser glorificado em vossos eleitos Enviai agora sobre este eleito a força que de vós procede O Espírito soberano que destes ao vosso amado Filho Jesus Cristo E ele transmitiu aos santos apóstolos Que fundaram a igreja por toda a parte Como vosso templo Para a glória e perene louvor do vosso nome Ó Pai que conheceis os corações Concedei que este vosso servo Escolhido para bispo Apacente o vosso rebanho E exerça de modo irrepreensível A plenitude do sacerdócio Que ele vos sirva dia e noite Intercedendo junto a vós pelo seu povo E oferecendo os dons da vossa igreja Pela força do Espírito Santo Que a plenitude do sacerdócio lhe comunica Concedei-lhe o poder de perdoar os pecados Segundo o vosso mandamento E ele distribua os ministérios Segundo o vosso preceito E desligue todo o vínculo Conforme o poder dado aos apóstolos Pela mansidão e pureza de coração Que ele seja para vós Oferta agradável Por vosso Filho Jesus Cristo Por ele, ó Pai Recebeis com o Espírito Santo A glória O poder e a honra Na Igreja Santa Agora e para sempre Amém 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 E aí Deus que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo Derrame sobre ti o bálsamo da unção Enriquecendo-te com a benção da fecundidade espiritual Se eu me olhar em Cristo e deixo a pura emoção O tempo a falsa mentira Sem trato na boa razão Se eu me olhar em Jesus A sabedoria da cruz Terei encontrado a vida A força da sua paixão Terei encontrado a vida A força da ressurreição Se eu me olhar em Cristo e deixo a pura emoção Terei encontrado a vida A força da sua paixão Terei encontrado a vida A força da ressurreição Recebe o Evangelho Recebe o Evangelho E anuncia a palavra de Deus Com toda a constância E desejo de ensinar Entrega das insígnias Anel Recebe este anel Símbolo da fidelidade E com fidelidade invencível Guarda sem mancha A igreja Esposa de Deus Mitra Recebe A Mitra E brilhe em ti O esplendor Da santidade Para que Quando vier o príncipe Dos pastores Mereças receber A imarcesível Coroa da glória Báculo E cuida de todo o rebanho No qual o Espírito Santo Te constituí o bispo A fim de apacentares A igreja de Deus Eis o novo bispo Eis o novo bispo O que querem Quanto pere Quantas vidas Eu queiverem Eu lhe darei ras As flores Do dia Que sobram Ao cuidar Que malho Se perdeu Vão sair demorando o teu filho, meu Deus, vamos ver e salvar Com contas flores, ovelhas guardarei, não tenho o conflício de querer Quantas vidas eu tiver, eu lhe darei Entre estados e velhas companhias, onde venho a esconder e cantar Com caminhas e amigas que nunca mais poderão descançar Com contas flores, ovelhas guardarei, não tenho o conflício de querer Quantas vidas eu tiver, eu lhe darei Com contas flores, o dia que solta, não cuidar em quem vai se perder Vão sair demorando o teu filho, meu Deus, vamos ver e salvar Com contas flores, ovelhas guardarei, não tenho o conflício de querer Quantas vidas eu tiver, eu lhe darei Entre estados e velhas companhias, onde venho a cantar Com contas flores, ovelhas guardarei, não tenho o conflício de querer Com contas flores, ovelhas guardarei, não tenho o conflício de querer Quantas vidas eu tiver, eu lhe darei Com contas flores, o dia que solta, não cuidar em quem vai se perder Com contas flores, ovelhas guardarei, não tenho o conflício de querer Quantas vidas eu tiver, eu lhe darei Com contas flores, ovelhas guardarei, não tenho o conflício de querer Quantas vidas eu tiver, eu lhe darei Com contas flores, ovelhas guardarei, não tenho o conflício de querer Quantas vidas eu tiver, eu lhe darei Com contas flores, ovelhas guardarei, não tenho o conflício de querer Quantas vidas eu tiver, eu lhe darei Rito sacramental Gloriar-se na cruz de Cristo Aceitai, Senhor, o serviço que Dom Hamilton desempenhou na sua família Sobretudo junto aos seus pais enfermos E na comunidade eclesial Nas várias pastorais da paróquia São José Estes pães, trazidos por seus sobrinhos e sobrinhas Sintetizam a sua doação Sintetizam a sua doação Nós vamos acolher os pães Que sinalizam o trabalho, a missão ardorosa de Dom Hamilton Manuel da Silva Na paróquia São José Gloriar-se na cruz de Cristo Aceitai, Senhor, os vinte anos de consagração religiosa passionista de Dom Hamilton Pela causa do reino Neste dia dedicado a vida religiosa consagrada Religiosos e religiosas presentes Ofertam lâmpadas acesas Renovando seus votos E pedindo a perseverança e fidelidade Gloriar-se na cruz de Cristo Aceitai, Senhor, os 17 anos de consagração presbiteral de Dom Hamilton Sua dedicação ao povo Na formação dos seminaristas E na liderança provincial Aceitai o seu sim Para o serviço episcopal Sustentai-o na missão de ensinar Santificar e governar A estola e a sandália Sintetizam os passos Deste missionário e pastor Na cruz de Cristo Pelas mãos de Maria Ofertamos Pão e o vinho Renovando Renovando O nosso desejo De continuar Servindo E amando Na alegria Do evangelho Atendendo Ao apelo da CNBB E da forma especial A convocação do nosso bispo de Marília A paróquia São José de Oswaldo Cruz Solicita Que a coleta desta missa de ordenação De Dom Hamilton Seja feita em prol da CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Ajude a CNBB a evangelizar mais e servir melhor Cantemos A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos deste sacrifício. Pai, glória ao seu nome, Pai do nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sejam do vosso agrado, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos em favor da vossa Igreja e deste vosso servo, o Bispo Hamilton Manuel da Silva e revesticam as virtudes apostólicas para o bem de sua diocese aquele que do meio do vosso povo escolhestes para bispo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho Unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com um sacerdócio real e com bondade fraterna escolheu homens que pela imposição das mãos participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa. Presidindo o vosso povo na caridade, eles o alimentam com vossa palavra e o restauram com vossos sacramentos. Dando a sua vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco. Por essa razão, com os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos da vossa glória, cantando a uma só voz. Música Santo, Santo, Santo é Senhor, meu coro e Iverso, cheio do céu, céu e a terra, Vivo a glória os alunos Nossa, 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 nossa Nossa, nossa, sua nossa Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Deus é uma graça pura Cristo me vem em nome do Senhor Deus é uma graça pura, Deus é uma graça Deus é uma graça pura Deus é uma graça pura Deus é uma graça pura Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo E tudo o que criastes proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereça em toda parte Do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador no mundo Salvador no mundo Vosso libertar pela justiça e doem sãm Salvador no mundo Salvador no mundo Vosso libertar pela justiça e doem sãm Celebrando agora, ó Pai, a memória do Vosso Filho, da Sua paixão que nos salva, da Sua gloriosa ressurreição e da Sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a Sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebem, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da Vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do Vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os Vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, Seu Esposo, os Vossos apóstolos e mártires, São Paulo da Cruz e todos os santos que não cessam de interceder por nós na Vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a Vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o Vosso servo, o Papa Francisco, o Nosso bispo Luiz Antônio e o Vosso servo Hamilton, que hoje ordenastes como pastor da Igreja de Curitiba, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei, ó Pai, as preces da Vossa família, que está aqui na Vossa presença. Reuni em Vós, Pai de Misericórdia, todos os Vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Vendamos, ó Pai, nos Vossos filhos. Acolhei com bondade no Vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na Vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da Vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A luz só será com Vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém! 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 Amém Ao Pai falemos como falava Jesus Chamando-nos a segui-lo, chamou-nos a orar com ele E como ele, vamos pois Pai nosso que saia do céu Santo e que cada seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem entendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto, vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador Nosso é o reino Com ele a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Como Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos abriu 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 O pecado do amor O amor de Cristo nos abriu O amor de Cristo nos abriu O amor de Cristo nos abriu O pecado do mundo Cente a piedade Cente a piedade Cente a piedade de nós Música Cente a piedade Cente a piedade O pecado do mundo Cente a piedade Cente a piedade Eu sou a luz do mundo. Todo o que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de nem treze em minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de nem treze em minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de nem treze em minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de nem treze em minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de nem treze em minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de nem treze em minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de nem treze em minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de nem treze em minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de nem treze em minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de nem treze em minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de nem treze em minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de nem treze em minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. E vou nos curar entre mim Ao trazê-la ver a alegria Que os anjos do céu vão cantar Será a festa da volta Levando-os para se alegar Sou bem, sou o pastor Vim de abanquecer de que gostei E pode jamais querer Vem, vamos ao Senhor Só tu tens palavras de vida e te dá E me mereça Eu conheço as ovelhas Farei somente o recém E eu mesmo serei As luzes do rei Só o bom pastor Vem, vamos ao Senhor Só tu tens palavras de vida e te dá Vem, vamos ao Senhor Vem, vamos ao Senhor Vem, vamos ao Senhor Cantar, meu amor, segundo um farol, desde aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, e me dico a voz, rei em ti, Senhor, das brigadas deixadas por ti, vou mandar. E então falarei, e me dico a voz, rei em ti, Senhor, das brigadas deixadas por 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 ti. Amém. 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 E servindo com fidelidade, alcance a recompensa eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Queiro é sentir que a justiça aconteceu entre nós. É o povo, Senhor, nem cobiçar. É voz de quem não tem dó. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Abençoa, Senhor, este homem de paz. E faz com que Ele não canse jamais. E faz com que Ele não canse jamais. Ele sabe fazer-se pequeno. E me profetizar. Tem um jeito tranquilo e sereno. Tem o seu jeito de amar. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Abençoa, Senhor, este homem de paz. E faz com que Ele não canse jamais. E faz com que Ele não canse jamais. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Abençoa, Senhor, este homem de paz. E faz com que Ele não canse jamais. 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 Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Quem faz com que ele não canse jamais 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 Terei encontrar Que ele não canse jamais 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 tenho uma busca constante de conversão, conversão a Deus que me amou e em Jesus Cristo por mim se entregou, conversão a igreja na pessoa do Papa Francisco que confia a mim uma parte do rebanho, arquidiocese de Curitiba, para que eu como um pastor, bom pastor, eu testemunhe a vida, a esperança e os valores eternos, conversão ao outro, ao mundo e ao planeta que em dores de parto clamam por justiça e paz, por compaixão e por solidariedade, construção de um mundo novo, pautado na grande e revolucionária mensagem da cruz. Mas a minha conversão, ela só é possível hoje porque a minha vida e a minha caminhada tem sido construída pelo próprio Deus, mas também por muita gente. Por isso, faço minhas palavras de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e se alegra o meu espírito em Deus meu Salvador. E se alegra, porque Deus me deu o dom de viver nessa terra, reconhecê-lo, amá-lo e serví-lo como Senhor, sem medo e sem reservas. Alegra-se o meu espírito pelo dom do chamado, da vocação e da missão. Missão esta que agora se tornou mais comprometedora e ainda mais exigente. Mas se Ele garante a força, por que temer? Se a obra é dEle, por que vacilar? Apoiado em Suas mãos, hoje eu renovo os meus passos. Confiante, confiante. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o Seu nome. Minha família é maravilha primeira, que compôs e compõe a minha existência. Louvo, Senhor, pelos meus pais, que já estão na eternidade. E tenho certeza que hoje estão sorrindo no céu. Pela educação cristã que deles recebi, pela santidade de suas vidas. Louvo, Senhor, pelos meus irmãos, seus familiares, pelos meus amigos, que eu fui conquistando ao longo do caminho. E muitos deles, muitos deles, aqui hoje estão presentes nesta celebração. Deus vos abençoe. Esses amigos, meus irmãos, meus pais um dia, partilharam comigo a beleza de ser igreja. E de corresponder aos apelos de Deus. É o que eu busco fazer. A sua misericórdia se estende de geração em geração. Eu descobri que eu sou um milagre da misericórdia divina. Como expressava nosso pai fundador, São Paulo da Cruz. E descobri, aos 26 anos, quando eu deixei tudo e entrei para a vida religiosa consagrada passionista. De geração em geração, de etapa em etapa, eu aprendi com o carisma passionista, o carisma da paixão, a vencer os meus limites e amar sem reservas. Gratidão ao Padre Joaquim, superior geral, que se faz presente nesta celebração. Aos religiosos, passionistas, religiosas, que me ensinaram a contemplar o crucificado e a abraçá-lo em tantos crucificados da história, os sofredores e abandonados de hoje, os mais pobres. Tenho aprendido, com a paixão do Senhor, a ser uma presença pascal e eu não quero perdê-lo de vista no meu ministério episcopal. Manifestou a sua força, dispersou os soberbos, derrubou dos tronos poderosos e elevou os simples. Através da igreja, minha mãe, que me deu o batismo como dom maior, a crisma como maturidade da fé, que me alimenta com o dom da Eucaristia, o pão descido do céu, me perdoa, me cura no sacramento da penitência e da unção dos enfermos, me faz arder o coração com a palavra divina, acolheu os meus votos religiosos, me ordenou o presbítero. Eu não imaginava que o Senhor, que escolhe os pequenos, e eu tão fraco, me chamava para o serviço episcopal, exigindo mais do que minhas forças e as minhas capacidades. A elevação que Deus nos faz é para o serviço gratuito e disponível, tão necessário para a construção do seu reino. Agradeço a igreja, minha mãe, por esta confiança em mim depositada, especialmente através da pessoa do Papa Francisco. e esta credibilidade para assumir a missão de pastor e guia na tríplice função de ensinar, governar e santificar como bispo. À igreja, eu quero servir até a morte, e ao sumo pontífice, eu renovo a minha gratidão e meu voto de fidelidade, como eu disse numa carta que escrevia ao Papa Francisco depois da nomeação. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Seu socorro, sua misericórdia, renovada, eu percebo agora nos braços da Arquidiocese de Curitiba que me acolhe para exercer a missão que a igreja me confia em nome do Senhor, a missão de ser irmão e de construir fraternidade, de ser discípulo e aprendiz na diversidade cultural, regional, buscando a unidade pastoral em Cristo. De ser missionário numa igreja que conheça um pouco, esta igreja particular de Curitiba, que já testemunha uma igreja em saída, como nos pede o Papa, e continuar indo ao encontro do outro. Quero caminhar junto com este povo de Deus na Arquidiocese de Curitiba, fazendo acontecer a alegria e a misericórdia do Evangelho. de ser pai para sempre acolher, escutar e apontar a horizontes de decisão, de ser pastor que leva nos ombros a ovelha perdida, no coração a ovelha ferida e nos braços a ovelha sem vida. Gratidão a Dom Peruso, que presidiu esta celebração e me ordenou o bispo nesta noite. Me incluindo no Colégio Apostólico. Ele representa também o Regional Sul 2 da CNBB, que com outros bispos do Paraná, como o D. Sérgio de Ponta Grossa, que aqui está, o Monsenhor Francisco, que será ordenado a semana que vem, estaremos juntos com o D. Francisco em Curitiba, me incluem neste processo evangelizador deste regional. Gratidão a Dom Luiz Antônio Tipolini, nosso querido bispo de Marília, tão acolhedor e tão prestativo, especialmente neste momento em que, como lembrou Dom Peruso, ele abriu as portas da diocese de Marília, bem como a Dom Osvaldo, que nos espelha e nos incentiva tanto a caminhar alegres como igreja, testemunhando vida. A Dom Eduardo, o bispo auxiliar de São Paulo, que aqui representa a província eclesiástica lá de São Paulo, a qual eu pertencia até a nomeação. Ele representa também o SUUM da CNBB, juntamente com outros bispos que aqui estão, Dom Joércio, Dom Argemiro, Dom Sérgio, Dom Benedito, Dom Arnaldo. Minha gratidão a todos eles, ao abade Dom Matias, do Mosteiro Beneditino de São Paulo. Gratidão a Dom Luiz Fernando, que veio de Pemba, Moçambique, e que representa os bispos da congregação passionista. E com ele, aqui estão Dom Washington, Dom Tomaso, Dom Afonso, que com o Padre Geral me entregam para o serviço episcopal na Igreja de Jesus Cristo. Misericórdia que se faz presente na minha vida através de todos vocês, religiosos e religiosas passionistas, presbíteros da Diocese de Marília, da Arquidiocese de Curitiba, de outras Dioceses que aqui estão, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, passionistas e de outras congregações, leigos e leigas das nossas paróquias, passionistas, da Diocese de Marília, da Arquidiocese de Curitiba, e de tantos outros lugares e dioceses deste Brasil. Misericórdia que se estende nesta comunidade religiosa, São José de Oswaldo Cruz, onde eu recebi os sacramentos da iniciação. Aqui eu fui ordenado também presbítero. E preparou agora esta ordenação episcopal às várias equipes de trabalho, aos religiosos, missionários, passionistas desta comunidade que estiveram à frente. As equipes de acolhida, liturgia, festa, economia, de Oswaldo Cruz, São Mourão e Sagres. O coral que abrilhantou esta celebração e nos fez cantar e louvar a Deus. As autoridades civis e militares. Todas as autoridades aqui presentes dos três municípios. Enfim, todos os que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que eu dissesse o meu sim com confiança e alegria. Quero lembrar meus queridos irmãos e irmãs que nos assistem pela TV Evangelizar, pelo Facebook, pelo site do Padre Reginaldo Manzotti, enfim, os que estão distante, mas se fazem presentes nesta celebração, rezando, louvando e agradecendo a Deus o dom do serviço na sua igreja para a santificação de todos. De hoje em diante, todas as gerações me chamarão de bendita, de bem-aventurada. Assim profetizou Maria sobre a sua pessoa no Magnificat. E eu não poderia terminar esta celebração sem um agradecimento especial àquela que sempre me acompanhou, minha mãe, intercessora especial, a bendita, proclamada através dos séculos pela igreja, a testemunha da glória da cruz e da vitória de Jesus crucificado. Maria, a Senhora das Dores, Assunta aos Céus, Nossa Senhora da Glória, a Padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida, nesses 300 anos entre nós. A Maria eu entreguei de modo particular a minha vida, a minha consagração religiosa e o meu sacerdócio. Agora eu renovo esta consagração entregando a Maria o meu episcopado. Uma vez bispo, sucessor dos apóstolos, imagem do pastor, que ela me inspire a caminhar com o meu rebanho perseverante, alegre, fiel, na esperança de habitar um dia os prados eternos. Gratidão eterna ao nosso Deus de bondade, a Maria, a todos vocês, que o Senhor vos abençoe hoje e sempre. Amém. Abre as janelas do tempo, me vejo aprendendo a rezar, esconde palavras perdidas, me transforma com o terço a brincar. Abre Maria da infância, que o dono da mãe me falou, recorre as mesmas palavras, que o meu pensamento guardou. Em Tuas mãos, o Teu coração, coloco a minha vida e a minha vocação. abro a janela da história, me vejo entre a dor e o temor, sonhos, sonhos quase perdidos, sonhos quase perdidos, achando o alto Senhor. Santa Maria das glores, junto da cruz da pedi, do seguimento de Cristo, ensina, ensina a amar o seu fim. Em Tuas mãos, do Teu coração, coloco a minha vida e a minha vocação. abro as portas do mundo, Viva Maria! Viva Maria! Viva Mãe de todas as vocações! Viva Padroeira do Brasil! 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 Podemos sentar, Dom Hamilton sempre esteve na paróquia São José, aqui em Oswaldo Cruz, uma presença bonita, comprometida, fraterna e alegre. A paróquia São José, nesse momento de ação de graças, quer expressar um pouquinho da vida e missão de Dom Hamilton entre nós. Dom Hamilton é um alpinista, pois ainda quando jovem fez a 14ª escalada em novembro de 89. Dom Hamilton, nós trazemos agora alguns símbolos da escalada, e dentre eles a imagem de uma rosa, momento forte da escalada, pintada há vários anos por Dom Hamilton. Vale destacar que temos também vários outros padres religiosos que também são alpinistas. Em Oswaldo Cruz, nós temos o Centro de Convivência de Idosos. Durante a sua juventude, Dom Hamilton consagrou boa parte de seu tempo para desenvolver inúmeras atividades junto aos idosos do nosso município. Queremos, neste momento, recordar momentos tão especiais de convivência, momentos que ficam guardados na memória de todos nós. A família passionista do Hamilton foi um grande incentivador da família passionista na província do Calvário, hoje na província Getsemane, que compreende parte do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Expressando esta unidade, de onde nasce o carisma da paixão, o carisma passionista herdado por São Paulo da Cruz. Em seu ministério, durante as passagens que realizava por Oswaldo Cruz, Dom Hamilton, sempre solidário aos enfermos, convidava todos pela Santa Missa a rezarem pedindo a intercessão de São Pelegrino. Acolhendo a sua imagem, queremos rezar por todos os enfermos de nossa paróquia, todos os enfermos que acompanham esta celebração de ordenação. A família de Dom Hamilton, a família é sagrada, é santuário da vida, protagonista da fé. No colo dos pais, na família, Dom Hamilton recebeu sacramentos de iniciação à vida cristã. A família é, na vida de Dom Hamilton, um porto seguro. Acolhemos o coração passionista com canto, expressando a missão de Dom Hamilton na paróquia São José, bem como em todas as realidades por onde ele peregrinou. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o Seu louvor, sigo anunciando o Seu eterno amor. Aonde mandar eu irei, Seu amor eu não posso ocultar, Seu amor eu não posso ocultar, Quero anunciar para o meu mundo ouvir, Que Jesus é nosso Salvador. Seu amor, Seu amor eu não posso ocultar, Quero anunciar para o meu mundo ouvir, Jesus é nosso Salvador. Seu amor, Seu amor, Seu amor eu não posso ocultar, Seu amor eu não posso ocultar, Seu amor eu não posso ocultar, verdade aonde mandar eu virei seu amor eu não posso ocultar quero anunciar para o mundo por fim Jesus é nosso salvador aonde mandar eu virei seu amor eu não posso ocultar quero anunciar para o mundo por fim Jesus é nosso salvador salvador quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso salvador amém 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 podemos sentar mais um instante faz uso da palavra neste momento padre joaquim rego superior geral da congregação da paixão de Jesus Cristo os passionistas presente em mais de 60 países legítimo superior geral meu querido irmão Hamilton eu quero em poucas palavras partilhar os sentimentos da família passionista para com você nós celebramos uma celebração muito orgulhosa hoje que muitos membros da família do mundo estarão seguindo pela televisão você celebrou maravilhosamente muito oracional e muitas pessoas aqui e também fora daqui muitos passionistas estão acompanhando você no mundo e em nome da família toda minha família eu quero dizer congratulações e muitas bênçãos para você em sua nova ministro como pastor e shepherd em Curitiba em nome de todos os passionistas eu quero desejar você muitas bênçãos para que você possa fazer bem o seu ministério de pastor na diocese de Curitiba é uma alegria que o Papa Francisco reconheça os dons que você tem e infelizmente ele te chamou para servir fora da congregação mas ainda na igreja ampla nós nos alegramos pelo Papa Francisco por reconhecer em você dons para servir a igreja mas também lamentamos porque nós estamos dando você a igreja e estamos perdendo você Pope Francis and other popes have called five bishops who are present here from the congregation to serve the church and we always feel a little tinge of sadness when our brothers have to move out of the community to the bigger community of the church because we miss the gifts that you have brought to the congregation your gifts as a very sincere religious and faithful religious your gift of leadership as provincial and particularly your gifts in the area of formation for religious life and passionate spirituality but the church in Curitiba and the church in Brazil and the church worldwide is richer for your ministry as bishop so I wish you every blessing and as each day you continue with your passionate heart to stand with Mary at the foot of the cross continue to pray with your brothers and sisters may the passion of Jesus be always in our hearts and take always the passion of Jesus in your heart God bless you God bless you God bless you God bless you Thank you Dom Hamilton enche uma vez mais nosso município de orgulho em nome de todos os munícipes da administração pública o prefeito Edmar Mazzucato e sua esposa Eliane entregam neste momento ao mais novo bispo uma menção honrosa é a wantro a palestra da care e nós vamos vim Nesse momento, o padre Jair Fernandes Jacó, chanceler da Arquidiocese de Curitiba, procede com a assinatura das atas de ordenação episcopal de Dom Hamilton Manuel da Silva. Aos 19 dias do mês de agosto de 2017, às 17 horas, na Igreja Matriz de São José, Oswaldo Cruz, São Paulo, realizou-se a Concelebração Eucarística e Ordenação Episcopal de Monsenhor Hamilton Manuel da Silva, pertencente ao clero da Arquidiocese de São Paulo e membro da Congregação da Paixão de Jesus Cristo. Foi ordenante principal Dom José Antônio Peruso, arcibispo de Curitiba, Paraná, e coordenantes Dom Eduardo Vieira dos Santos, bispo auxiliar de São Paulo, e Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo da Diocese de Pemba, Moçambique, África. Os presbíteros assistentes foram Padre Joaquim Rego, superior-geral dos passionistas, e Padre Jair Fernandes Jacó, chanceler da Arquidiocese de Curitiba. Estiveram presentes Dom Luiz Antônio Tipulini, bispo da Diocese de Marília, São Paulo, e arcibispos, bispos, presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas e muitos fiéis. Durante a celebração, foi lido o decreto da Anunciatura Apostólica do Brasil, do dia 31 de julho de 2017, onde Sua Santidade, o Papa Francisco, nomeia o Monsenhor Hamilton Manuel da Silva, como bispo titular de Tuzuro e bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba. A ordenação transcorreu de acordo com o ritual de ordenação episcopal, versão portuguesa, aprovado pela Santa Sé. Após a oração final da missa, foram prestadas homenagens ao novo bispo, que agradeceu e proferiu sua primeira mensagem aos presentes, dando a todos sua bênção episcopal. Nada mais havendo a tratar, eu, Padre Jair Fernandes Jacom, chanceler do arcibispado de Curitiba, Paraná, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e todos os senhores arcibispos e bispos presentes. Oswaldo Cruz, 19 de agosto de 2017. Põe-nos em pé para a bênção final. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Que Deus te abençoe e te guarde, Dom Hamilton. E assim como te fez pontífice de seu povo, conceda-te ser feliz nesta vida e participar da eterna felicidade. Amém. Conceda-te o Senhor governar com êxito, por muitos anos, com sua graça e tua solicitude, o clero e o povo que ele reuniu. Amém. Obedecendo aos preceitos divinos, livres de toda a adversidade, enriquecidos de todos os bens, e seguindo a tua orientação, gozem os fiéis da paz neste mundo, e mereçam reunir-se contigo na comunidade dos santos. Amém. e a vós todos aqui reunidos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, e de em paz, e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe-vos Deus todo-Poderoso, Abençoe-vos Deus o Senhor de ballar. Amém.